Olá, povo lindo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, meu povo? Eu não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, então eu disse boa tarde, bom dia, boa noite, né, gente? A hora que vocês for ver esse vídeo. E aí, gente, como é que for a semana de vocês? Hoje são segunda-feira, né, gente? É um dia que a gente parece que já amanhece cansada, mas não sei vocês, mas eu, gente, já ando cansada todos os dias, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar e vencer, porque o importante é lutar e vencer, né, meu povo? Eu sei que cada um de nós tem a nossa luta, a nossa lida diária, uma mais árdua do que a outra, né, mas a gente sempre está vencendo. Gente, hoje eu quero passar uma receita pra vocês de um sabão líquido pra banho, né? É sabão de banho. É um gel de banho que eu quero fazer. Não sei, é a primeira vez que eu vou fazer, não sei se eu vou acertar essa receita, mas vamos lá, tá bem? Estou aqui com o sabonete líquido. O meu eu comprei de aloe vera, mas você pode estar comprando o seu de qualquer essência que você quiser, né? Fica a seu gosto, né? E eu tô com o sabonete palmoliva, palmolívia, é palmolive. Aqui é palmolive, não sei se é esse nome mesmo, acho que é, né? É glicerinado e o sabão é hidratante, né? Eu creio que ele vai ser muito bom esse sabão, olha aqui. Mas o sabão você compra da sua preferência, pode comprar o dolvin, você pode comprar mesmo o palmolive, você pode comprar outras marcas de sabão, né? Então eu vou ralar esse sabão. A água já tá a ferver. Eu coloquei um litro de água a ferver. E agora eu vou ralar esse sabão. Mesmo eu vou ralar nessa parte aqui mesmo, aqui. Você não precisa ralar naquele no... Naquele mais fininho não, porque demora muito. Porque ele vai dissolver na mesma, né? Aí a gente leva isso aqui, põe na água quente, na água a ferver, pra ele dissolver. Aí tem que deixar esfriar, tá? Meu povo, não pode pôr outro ingrediente na água quente não, porque... Já não fica bem. Tem que esperar esfriar. Pensa no sabão cheiroso, gente. Sabãozinho é bem cheiroso. Aqui em Portugal a gente não banha com sabão assim, né? A gente só toma banho com sabão líquido. É sabão gel, gel de banho, né, gente? Então eu vou fazer esse aqui, um caseirinho. Vai ficar muito bom. Pra gente tomar banho. Eu vou parar o vídeo um bocadinho. Depois eu volto com vocês, tá, meu povo? Olha, meu povo, já acabei de ralar o sabão. Vocês estão vendo aqui, né? O sabão. Coisa mais linda. Agora eu vou colocar agora na... Na... Nessa... Nessa tigela. Pra eu colocar a água quente. Tá bem, meu povo? Agora vamos colocar aqui. Dentro dessa tigela, né? Agora vou trazer a água que é pra dissolver o sabão, né, gente? Vou apanhar a água aqui. Vou colocar... A água tá quente, como vocês estão vendo, tá, a água chega pra dissolver, né? Vou colocar aqui dentro. E vou mexendo pra ele dissolver. E aí... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E esse sabonete aqui é para as mãos, mas eu vou utilizar ele junto com o sabão glicerinado, que é para formar o gel de banho, tá bem? Aí depois eu volto com vocês no final da receita. Olá, meu povo. Voltando, né? Já deu tempo, já esfriou, né? Mais ou menos uns 40 minutos. Eu já... já tá aqui o sabão... o sabonete já tá diluído na água, né? Em um litro de água, como vocês estão vendo. Já tá bastante cremoso, gente. Agora eu vou adicionar o sabão líquido. Esse sabão é sabão de mão. Sabão de lavar as mãos. Então, eu vou colocar aqui dentro. Esse aqui é o restinho da água que cria muita espuma, gente. E depois você tem que tirar aquela espuma que fica por cima. Você tem que tirar e deitar fora, porque aquela espuma não fica bom. Por isso que a vasilha tá toda... vocês estão vendo que tá toda manchada, né? Agora eu vou adicionando aqui aos poucos e vou mexendo. Vou pôr mais um bocadinho pra cá pra vocês irem vendo a... Gente, tá ventando. Tinha que se fosse que tá uma bancada e a porta batendo. Aqui tá mesmo ventando. Gente, parece que vai dar certo, meu povo. O negócio aqui tá bonito. Tá uma belezura. Esse aqui é 500ml de sabão. Sabão líquido. Gente, mas ficou bonito. Vocês não tem noção da coisa aqui que ficou. Vou ver se eu consigo trazer a câmera mais pra cá, pra vocês estarem vendo aqui dentro. Ai, Jesus Cristo. Eu vou deixar cair. Não sei se dá pra vocês verem. Meu povo. Olha aí, ó. Deixa eu levantar mais um pouco. Gente, eu sou ruim de filmar. Assim, parece que assim dá. Olha aí, gente. Olha aí a textura desse sabão. Diz pra mim se isso aqui não tá bonito. Olha. Agora é só esperar. Demorar um bocadinho pra engarrafar ele. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Meu povo lindo. Tá, né? Acho que tá dando pra ver, gente. Olha. Ficou a consistência boa. Boa, boa mesmo. Meu senhor. Que vento. Gente, se ficar um barulho no vídeo, é o vento, gente. Que tá mesmo. Pois é, meu povo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receita, gente. Pensa o sabão. Olha, gente. Ficou maravilha. Maravilha mesmo. Vou ainda pegar aqui uma coisa pra testar pra vocês. Pra vocês verem mais de perto. Vou pegar aqui um copo pra fazer o... Pra vocês verem aqui, ó. Como é que ficou o sabão. Olha aí, gente. Ai, meu Deus. Eu tenho que comprar, gente, um tripé. Porque desse jeito não dá pra gravar, não. Deixa eu fazer assim pra vocês verem. Olha aqui, gente. Olha o sabão. Ficou lindo. Ó. Agora é só colocar na... Na garrafa. E levar pra casa de banho. Eu vou pegar aqui uma... Ai, meu Deus. Tá tão ruim pra dar. Minha mão tá suja, meu povo. Eu vou pegar bem aqui uma... Esse aqui é gel. Esse aqui é o gel de banho, né. Eu vou colocar aqui dentro. E o outro eu vou colocar numa garrafa pet mesmo. Pra quando esse aqui acabar, eu voltar pra cá de novo. Olha. Tá até difícil pra mim abrir isso aqui. Vou tentar. Acho que eu não vou conseguir abrir ele. Pra me engarrar aqui. Não, gente. Não consigo, não. Tá mesmo difícil. Mas depois, gente... Vocês sabem. Já tá. A receita tá pronta. Depois só é colocar na... Nas... Nas vasilhas dos recipientes que você vai utilizar dentro da casa de banho. Esse aqui é próprio mesmo pra... Aqui você abre. E você só utiliza e tampa de novo. Tá bom, meu povo? Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo simples. A gravação não foi muito... Não foi muito boa. Mas vocês entenderam. O importante é a receita. Pra vocês fazerem. Tá bom? Cheirem. Fiquem com Deus. Compartilhem. Deixa seu like. Tá bom, meu povo lindo? Até o próximo vídeo.